O que é que tem na sua cabeça? Por que é que você veio me procurar aqui? Não era o que você queria? Eu recebi o recado da sua esposa ontem. O cartaz, não é? Sua foto ficou boa, não ficou a viver. O que é que você quer, Mauro? Ficar me pressionando, achando que eu tenho medo da polícia? Você tá perdendo seu tempo. Você tá querendo me testar? Eu posso ferir a recepção e telefonar pra polícia nesse instante. Por que é que você não vai? Vai? Eu tô louca pra ver. Você tá se arriscando muito, sabia viver. E você também, Mauro. Sabe, eu andei pensando. As coisas mudaram muito desde que você me obrigou a fazer o papel da Fernanda. Eu quero te dizer que eu tô disposta a lutar pelas coisas que eu acho corretas. Bravo! Você agora é a nossa heroína? Esqueceu quem é? Esqueceu de onde veio? Não, Mauro, não esqueci. Aliás, eu nunca soube tão bem quem eu sou. Só que você, Mauro, tá muito comprometido. Comprometido como? Você esqueceu? Esqueceu que foi comigo até o cartório de Laguna, esse natal da procuração, que aliás, não tem valor legal nenhum. Afinal de contas, eu não sou a Fernanda. Depois você comunicou a sua família que é meu advogado. Depois você foi visitar a Fernanda na prisão. Esqueceu. Você e eu estamos envolvidos nessa trama. Aliás, nós dois não. A sua esposa também. Você veio aqui pra me ameaçar. Tudo bem. Se era só isso, pode ir embora. Eu vim aqui pedir, pela última vez, pra você deixar minha sobrinha em paz. Que sobrinha, mulher? Eu não conheço gente da tua família, da tua Laia. Deixa ela estar em paz. Você tá exagerando, viu, Vivi? E olha o tom como você fala comigo. Veja bem como você fala comigo, porque eu perco a minha cabeça e acabo com a tua raça. É? Mas antes disso, a sua esposa vai saber tudo o que tá acontecendo entre você e a Natália. Não tá acontecendo nada. Está, sim. E eu sei. De tudo. E eu acho que a Luiza vai ficar muito impressionada quando souber também. Você não se atreveria a viver. Deixa a Natália em paz. É mentira, ele me ama. Ele quer as minhas terras. Eu sei, eu vi isso nos olhos dele. É mentira. É mentira. O Mauro gosta de mim. Ele quer se casar comigo. Ele quer ficar junto de mim. Ele está usando você. Ele confia em mim. Ele não presta. Ele nunca prestou. Ele é um mercenário sem escrúpulos. O que a senhora sabe disso? Hã? A senhora não entende nada disso. A senhora nunca teve um homem. Você que não sabe de nada. Não conhece nada da vida. Não sabe das mentiras e falsidades que um homem como o Mauro é capaz de fazer para conseguir o que ele quer. Natália, Natália, pelo amor de Deus, é a sua vida que está em jogo. Toda a sua vida. Eu sei. Eu sei. É pela minha vida que eu estou lutando. Sem o Mauro, a minha vida não faz o menor sentido. Nada faz sentido. Natália, Natália. Pelo amor de Deus. Escute. Você está nervosa? Eu também estou. Vamos acalmar um pouco. Por favor. Olha. Acalme-se. Raciocine. Pense. Você acha que eu seria capaz de mentir para você numa coisa tão séria? Eu sei. Eu tenho certeza do que eu estou dizendo. O Mauro está interessado nas terras, sim. É pouco. O que ele me dá vale muito mais do que isso. Você pensa que você seria capaz de... Você quer comprar esse homem? Se precisar, eu compro. Prova. Prova que o que você está falando é verdade. Prova que você me ama. Prova que você só quer a minha felicidade. Abre mão dessas terras por mim. As terras. Elas não são minhas. Eu só tenho parte delas. A outra parte é da minha filha. Eu vou falar com a Fernanda. Eu vou pedir a ajuda dela. Eu tenho certeza que ela vai entender, avó. A minha vida depende disso. Sobrinha dela, é. A Vivi disse isso, foi? Disse na minha cara, olhando nos meus olhos. Piro, está completamente enlouquecida. Nós vamos ter duas Fernandas daqui a pouco internadas na mesma clínica. É golpe, Mauro. Aquela mulher nunca me enganou. Sonça, interesseira. Ela se faz de boa moça, mas na verdade ela está deslumbrada com a vida nova. É fácil de imaginar, não é? Aquela morta de fome, pobretona. Sonhando com uma vida que ela só viu em filme. Se é que alguma vez na vida dela, ela foi ao cinema. Marido, casa, dinheiro, posição social. Foi por isso que ela veio pra cá. Pra tomar o lugar da verdadeira Fernanda. Mas nós vamos dar um jeito nela, não vamos, meu amor? Claro que nós vamos dar um jeito nela. Você tem alguma ideia? Eu tenho. Claro que tenho. Eu sempre tenho.